A Unidos do Porto da Pedra vai mostrar da seiva materna ao equilíbrio da vida. Canta Vanderpires. Bateria, vítimo feroz! Alô, Porto da Pedra! Alô, São Gustavo! Alô, Tigre! Vamos lá! Alô, Ésta! E no ritmo do tigre, de São Gonçalo alimenta seu fogo apaixonado. Cada porção traz um cuidado especial para o deleite, a emoção no carnaval. E no ritmo do tigre, de São Gonçalo alimenta seu fogo apaixonado. Cada porção traz um cuidado especial para o deleite, a emoção no carnaval. Poema, 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 a vida, e ao seio jogando o amor. A seiva materna, meu porto da pedra alimentou. O que era? O que era? O que era o caminho das estrelas? Foi? Mãe Loa, amamentou o peixe de sério, mistério. No deserto da solidão, o mercado viu a transformação Do leite em primeira iguaria, até se envolveu e foi saborear Na história a humanidade fica a pontuar, a da ativar E fez o animal sagrado, fermentou, fatura e saber Com dignidade e prazer, no calor dessa befeita Deixa provar a combinação perfeita Ao paladar, a essência derivada da mistura dos sabores É no mel que se adorça a magia dessas coisas No calor dessa befeita, deixa provar a combinação perfeita Ao paladar, a essência derivada da mistura dos sabores É no mel que se adorça a magia dessas coisas Seguiu, o alimento vencendo batalhas Esse trouxe o sabor pelo mundo, todo o tempo rompendo muralhas Brilhou a luz da civilização, pelos mares navegou Embalando a revolução e beleza O equilíbrio se dá por beleza No dia a dia, vem que faz Eu gostei de ter saúde muito mais E no fim de um mundo títico E só gostava de merda Eu vou apaixonado Cada porção mais um cuidado especial Para o Dereito Para o Dereito Eu gostei de ter saúde muito mais E só gostava de merda Acertou Apaixonado Cada porção mais um cuidado especial Para o Dereito Para o Dereito Eu gostei do caravão Poema Poema A vida E ao seu chovão O amor Aceita Madeira Meu corpo da perda Meu corpo da perda Meu corpo da perda Gera 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 o caminho das espelhas Amamento Amamento Mistério Mistério Amamento O amor Amamento O amor O amor A transformação O leite Primeiro I A peste Revolveu E foi saborear A história humanidade Viva É o futuro Arraga Que fez Que fez O animal sagrado Ele Perregou A fortuna Estadio A otimidade No calor, no calor, deixa a receita, deixa a provar, a combinação merfeita Ao colocar a receita delicada, da mistura de sabores, é o lugar que se adora A magia dessas coisas, no calor, deixa a receita, deixa a provar, a combinação perfeita Ao colocar a receita delicada, da mistura de sabores, é o lugar que se adora Seguiu, seguiu, vai dentro vencendo batalhas E a luta contra o mundo, a luta contra as muralhas E ovo, a luta civilização, os mares na pernose E ovo, 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 ovo E ovo, 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 Vai o cheiro entre nós só no carnaval Valeu